Música que eleva a alma, canções que explicam a doutrina, entrevistas autoastral e arte na sua rádio Rio de Janeiro. Começa agora o programa A Música Espírita Está No Ar, com Carlinhos Conceição. Olá meus amigos, bem-vindos a mais um A Música Espírita Está No Ar, um programa que leva música e reflexão acerca do Espiritismo até você. E hoje o tema é Chico, 18 anos sem você. Nós temos dificuldade para analisar de fato a presença de Chico Xavier no mundo e o trabalho realizado por ele. Entendemos que há dois momentos significativos na história da humanidade, praticamente vinculados à presença do Consolador prometido por Jesus, que acreditamos sem dúvida ser a doutrina espírita. Um momento que achamos bem significativo é que, diante do fenômeno da mesa girante, que foi algo espontâneo, Allan Kardec resolveu analisar o fenômeno de maneira objetiva. O fenômeno mediúnico não é algo novo na humanidade, sempre existiu, mas foi analisado objetivamente pela primeira vez com Kardec, que dizia Estamos diante de fatos, e todos os fatos têm suas leis. Vamos conhecer essas leis para melhor utilizá-las. E o trabalho dele consistiu justamente nisso, Desvendar melhor este fenômeno da comunicação entre homens e espíritos. Outro momento que é diretamente ligado a este, E aqui dizemos que temos o maior respeito por todos os médiuns que já estiveram na Terra, Que participaram do surgimento da doutrina espírita, Aqueles operários anônimos, que com seu esforço e trabalho conseguiram fazer com que as ideias seguissem adiante, Mantiveram a convicção da imortalidade da alma. E indubitavelmente, a presença de Chico Xavier na Terra, Teve um caráter muito mais significativo, Porque, do ponto de vista da mediunidade, Foi a mais pura e mais ampla antena da espiritualidade no mundo, Casada com uma alma totalmente voltada, A vivência do Evangelho de Jesus. Que o silêncio, onde quer que você esteja, Seja a alma deste lugar. Que há um amor, Onde quer que alguém precise, Que possamos nos entregar. Discutir não alimenta, Revoltar não auxilia, Reclamar nada resolve, Desesperar não me ilumina, Tristeza não nos leva a nada, Chorar não subtrai suor, Calumnia traz de volta sempre o pior. Infância pede educação, Caminho juventude escolhe, Felícia tarda não, E a morte recolhe. Que um sorriso, Onde quer que você esteja, Seja generoso em você. Que o auxílio, Onde quer que te reclame as mãos, Seja o que te faça crescer. Irritação intoxica, Fugir agrava mais a dor, O medo importa, O medo importa a coragem, Indiferença desamor, Pra todo um mau remédio certo, É sempre conservar a paz, Compreendendo ajudamos bem mais, Aguarde o concurso do tempo, Nos fala sempre em pé na voz, Se for ruim pro outro, Não é bom pra nós, Pessoas, Pessoas magoadas, Pessoas magoadas, Feridas, Ferem as pessoas, Mas se amadas, Quase sempre amam as pessoas, Jesus, Não vejo a nós, A toa, Pessoas tensas, Chateadas, Chateiam pessoas, Porém se transformadas, Também transformam pessoas, O amor não vence, O ódio à toa, Transformar, É arrastar pelo exemplo, Do equívoco pro melhor, O que eu sou, Interfere em cheio naqueles, Espalhados ao meu redor, Anda, Acorda, Desperte, Se cubra de grátis, Tome-se e recomece, Tá tudo em seu coração, O que for benção, Pra sua vida, O bom Deus te entregará, Se não for bom, Então ele te livrará, Um dia bonito, Nem sempre é um dia, Sob a luz do sol, Mas com certeza, É sempre um dia, Um dia de paz, Cândido, Cândido, O doce em sua voz, Lembrou Jesus falando, Cândido, Cândido, Na paz do teu sorriso, Ouvi Jesus chamando, Cândido, Cândido, Eu canto e agradeço, Sempre a Jesus, Cândido, Cândido, Pela vossa humilde, Encarnação de luz, Cândido, Chico Xavier, O Cândido, Faixa do álbum, E a vida continua, Para entender, A importância, Do espírito Emmanuel, Na vida, De Chico Xavier, Ele mesmo, Nos esclarece, Com os romances, Que deixou, No livro, Há dois mil anos, Especialmente, Nos relata, A experiência, Dele, Como senador, Romano, E também, O encontro, Com Jesus, E depois, Todas as consequências, Desse encontro, Como se trata, De um espírito, De cultura, E conhecimento, Muito vastos, Vemos, O benefício, Da sua experiência, Na contribuição, Para a difusão, Da própria, Doutrina espírita, E pelo, Que Chico, Nos informava, E que se configura, De maneira, Perfeitamente, Lógica, Na condição, Do padre, Manuel da Nóbrega, Vemos, Que ele agiu, Aqui no Brasil, Logo, No começo, Da existência, De nosso país, Naturalmente, Inspirado, Pelos espíritos, Superiores, Que já, Sabiam, Das destinações, Da terra, Brasileira, Vemos, Que ele imprimiu, Aqui, Um caminho, Novo, Em relação, A divulgação, Do próprio, Evangelho, Porque, Enquanto, Observávamos, Na Europa, Uma luta grande, Para a difusão, Do Evangelho, A defesa, Das ideias cristãs, Do próprio Cristo, Com acertos, E erros, Compreensíveis, Em função, Ainda, Da inferioridade, Que nos caracteriza, Como seres humanos, Vemos, Que Emmanuel, Com outros espíritos, Também afinados, Com esse propósito, Procurou, Desde o começo, Aqui no Brasil, Resgatar, O Evangelho, Em sua expressão, Mais pura, E autêntica, Que aconteceu, Na Galileia, E na vivência, Plena, De Jesus, Cristo e nós, Cristo e nós, Cristo e nós, Se esperamos nós pelo Cristo, Cristo igualmente espera por nós, Se buscamos nós pelo Cristo, Cristo e nós pelo Cristo, Cristianismo é Cristo em nós, Se esperamos tanto do Cristo, Cristo certamente espera de nós também, Colaboração mais ativa, Na obra incessante do bem, O mestre a mais de dois mil anos, Convoca-se em braços humanos, Não foi assim com Pedro e André, As primeiras confissões de fé, Logo era uma assembleia, De doze rapazes na curva da praia, Para então entalhar, A cruz da regeneração planetária, Cristo e nós, Cristo e nós, Sem colaboração não, não, Não haverá saída, E como redimir o mundo, Sem almas redimidas, Cristo e nós, Cristo e nós, Nada que venha do alto, Se concretizará, Se eu não me levantar do ócio, Nada irá mudar, Cristo e nós, Cristo e nós, Cristo e nós, E na estrada de Damasco, Surge ao meu lado, De cegante luz, Saulo, Por que tu me persegues, E a pedreja, Os homens da cruz, E cego e desnorteado, Seus alicerces abalados, Pergunta, Quem é essa luz, Quem é essa luz, E a luz responde, Sou Jesus, Criativo, Amoroso, Não diz, Pensa, Com o curso, De ananias, Que lhe devolve, A visão, Converte em amor, Aquela tirania, Cristo e nós, Cristo e nós, Sem colaboração, Não, não, Não haverá saída, E como redimir o mundo, Sem almas redimidas, Cristo e nós, Cristo e nós, Nada que venha do alto, Se concretizará, Se eu não me levantar do ócio, Nada irá mudar, Cristo e nós, Cristo e nós, Faixa do álbum, Paz e Alegria, Este programa, É feito para você, Ligue para nós, O telefone é, 21-984-86-7633, Mande seu feedback, Pelo WhatsApp, A sua opinião, É muito importante, Ah, Essas canções, E muitas outras, Estão disponíveis, No meu canal, No YouTube, Todos os meus álbuns, Em forma de playlists, Para você curtir, Um a um, O nome do meu canal, É, Carlinhos Conceição, TV, Joalém, Daqui, Isso mesmo, A letra T, A letra V, E depois juntinho, Joalém, Daqui, Vai lá, Se inscreve no canal, Dê seu like, Isso nos ajuda, A divulgar mais o bem, E para aqueles, Que desejam adquirir, Um dos meus CDs, É só ligar, 21-980-56-3535, Que te enviamos, Pelo correio, E assim, Você ajuda, A nossa casa, A ajudar, A quem precisa, E vem aí, Gratidão, O novo álbum, De Carlinhos Conceição, Emmanuel, Nos diz, Que o criminoso, É sempre um de nós, Que foi descoberto, Chico Xavier, A sombra, Do abacateiro, Tive fome, E não me destes, De comer, Tive sede, E não me destes, De beber, Tive frio, E não viestes, Me vestir, Agasalhar, Tive preso, E não viestes, Me visitar, Senhor, Quando foi que não, Te alimentamos, Senhor, Quando foi que não, Te socorremos, Em verdade, E vos digo, Foi a mim, Que não fizestes, Quando não, Quando não fizeste, A um desses pequenos, Pobres, Doentes, Em cárceres de dor, Condenados, Ao abandono, Supremo, Mas quem será, Que são esses encarcerados, Amontoados, Amotinados, Superlotados, Em pequenos cubículos, Acho que somos nós, Acho que somos todos nós, Pegos em flagrante delito, Senhor, Quando foi que não, Que não te alimentamos, Senhor, Quando foi que não, Te socorremos, Em verdade, Vos digo, Foi a mim, Que não fizestes, Quando não, Quando não fizeste, A um desses pequenos, Pobres, Pobres, Doentes, Em cárceres de dor, Condenados, Ao abandono, Supremo, Mas quem será, Que são esses encarcerados, Amontoados, Amotinados, Superlotados, Em pequenos cubículos, Acho que somos nós, Acho que somos todos nós, Pegos em flagrante delito, Mas quem será, Que são esses encarcerados, Amontoados, Amotinados, Superlotados, Em pequenos cubículos, Acho que somos nós, Acho que somos todos nós, Pegos em flagrante delito, Acho que somos nós, Acho que somos todos nós, Pegos em flagrante delito, Flagrante delito, Faixa do álbum, Terceira mensagem, Se você ainda não segue, A Rádio Rio de Janeiro, Nas redes sociais, Não perca tempo, Você pode nos encontrar, No Facebook, E no Instagram, Como arroba, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, Tudo junto, Já no Twitter, Basta digitar, Arroba, Rádio, Underline, RJ, Underline, 1400 AM, Pelas redes, Você fica sabendo, De tudo que acontece, Por aqui, Além de assistir, As lives, Dos seus programas, Favoritos, A hora que quiser, Segue lá, Vem, Vem do mais além, Trazerá paz, O bem, Vem que traz os montes, Mostrar novo horizonte, Vem nos dar certeza, Da nossa fé, Vem nosso irmão, Onde estiver, Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Homem, Chico Homem, Amor, Chico Homem, Amor, Do Senhor, Senhor, Ele, Ele é o discípulo de Jesus Ele traz a paz, o amor, a luz Quantas lágrimas enxugar e enxugou E com suas lágrimas, quanta gente consolou Chico Xavier Chico Xavier Chico, homem, amor Chico, amor do Senhor Chico, amor do Senhor Chico Xavier Sandro Praça Obrigado pela boa companhia, queridos amigos E até o próximo A música espírita está no ar Tchau Bem-aventurado Cândido Xavier dos Esquecidos Estamos a caminho da luz 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 Com Carlinhos Conceição